Fala gurizada medonhas, todos bem-vindos a R-Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje nós temos aqui um representante aqui da Song Yang, uma Kairon, carro fantástico aí, carro da Song Yang com mecânica Mercedes, carro show de bola, não deixa nada a desejar aí, robusto, forte, econômico, diesel, né? Diesel é tudo de bom. Mas você tem uma Kairon e o que acontece? Você tá ali esterçando o volante daquele barulho de correia cantando, correia patinando, nem sempre é a correia o problema. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma dica super legal e vocês vão conseguir resolver esse probleminha aí que incomoda muita gente. Vamos lá? Aqui turma, na bancada aqui nós temos o alternador da Kairon e a polia. Essa polia com o tempo aqui ó, ela sabe que ela tem uma catraca por um lado ela gira em falso, por outro lado ela trava. Ela trava. Quando ela trava, dá aquele barulho de correia patinando, né? E quando ela quebra os dentinhos aqui dentro, que ela fica girando em falso, você vai ter um falso diagnóstico de alternador não carregando. Então fica aí uma das dicas. Mais uma dica muito importante. Aqui tá o eixo, ele tem a rosca dele aqui, né? E um sextavado 8mm aqui dentro. A polia, ela tem a rosca na própria polia. Então o que você vai fazer aqui ó, pra colocar uma gotinha de loctide dentro, rosqueou e o próprio movimento de trabalhar depois vai travar ela. Pra tirar, ela tem esses estriados aqui ó. Vai uma chave especial, que ela é furada e vai a alinhão dentro. Se você não tem essa chave, sinto muito meu amigo. Vai ter que fazer que nem eu fiz aqui ó. Dá uma porrada nela aqui, ela se solta e de boa. A polia já não presta mais mesmo, então não tem muito que ter pena dela não. Tá? Gotinha de loctide, rosqueou aqui, bota no lugar e bota pra trabalhar. Tá feito o serviço. E é isso aí rapaziada. Mais uma super dica da Hermosa Mecânica Automotiva sobre som e encaro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com o amigo que esteja precisando dessa super dica aí. Até o próximo vídeo. E aí